O que é a indústria têxtil? O que é a indústria têxtil? O que é a indústria têxtil? Nomeadamente nas áreas metropolitanas do Porto, Setúbal e Lisboa, o Governo sempre foi negligente nesta matéria e não quis encarar a realidade, como em muitos outros casos este Governo de Fora tem uma espécie de realidade alternativa do país. E o que é facto é que nós temos visto é um país, ao contrário do que o Ministro da Ação Interna diz, nada sereno, com incidentes diários, com incidentes que podem não ter um impacto muitíssimo forte do ponto de vista do dano, tem do ponto de vista da segurança psicológica dos cidadãos. Isso é fundamental. Iremos ter um painel onde também falaremos de proteção civil, onde tudo tem falhado nesta legislatura e falaremos ainda numa matéria que silenciosamente mata muitos portugueses e que este Governo tem falhado em toda a linha e tem até invertido uma lógica de descida que tinha sido gradual na última década, que é a segurança roloviária. Legenda Adriana Zanotto